Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou aproveitar o silêncio que tá na minha cozinha aqui, gente Vou fazer um bolo de farinha de aveia, vocês gostam? Então, gente, ele é um bolo muito gostoso É um bolo que dá pra vocês fazerem até ir pra Páscoa, viu? Porque lembra muito bolo de Natal, de Páscoa mesmo Fica uma delícia e ele é super fácil de fazer Então eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu já vou colocando, tá bom? As claras já tá aqui, né? Na vasilha pra eu bater, né? E aqui tá as gemas peneiradas Aqui eu vou colocar passas, que eu já coloquei pra cozinhar na açúcar com água E aqui tem açúcar mascavo Aqui eu tenho farinha de aveia E aqui eu tenho uma colherzinha de canela em pó Aqui eu tenho cacau em pó Manteiga, né? Manteiga mesmo, viu, gente? Aqui eu tenho creme de leite caseiro, viu? Esse aqui é o que faço, gente Que feito em casa é muito mais gostoso Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Desse creme de leite que é uma delícia e eu tenho aqui já no canal Eu vou deixar no link da descrição do vídeo E aqui eu tenho mel, né? Uma chicanha de mel Aqui é o pó royal Então, gente, vamos começar, então, né? Bater nas claras Então, aqui vamos bater as claras Então, aqui, gente, eu coloquei assim Agora, gente, ó, bati até ficar bem fofo, né? Os ovos Agora eu venho aqui com o nosso açúcar mascavo Agora aqui, gente, eu coloco o cacau em pó Nossa manteiga Nossa canela em pó Nosso mel Se vocês não tiver mel, gente, pode colocar um pouco mais de açúcar, tá? Açúcar mascavo Vem com o nosso creme de leite Olha como que é, gente, esse creme de leite É maravilhoso A textura dele, ó É incrível Delicioso Vou colocar na descrição pra vocês Então, eu bato mais um pouco aqui, gente Agora aqui, gente, eu venho com a varinha de aveia, né? Bato só pra misturar Aqui eu venho com o nosso pó royal E aqui tem a pasta, assim, né? Com a nossa água, né? Que eu diluí na água com açúcar E vou bater só pra dar uma misturada Pronto, gente Tudo batidinho Dá mais uma mexida Pra poder certificar de que tá tudo misturadinho Agora o meu forno já tá pré-aquecendo, gente A 180 graus, né? Eu tenho aqui uma forma retangular Que eu untei com margarina e chocolate em pó Vou colocar aqui Bem facinho de fazer, né, gente? É forno 180 graus, viu, gente? Pra dar pra cozinhar bem esse bolo aqui Então, eu vou colocar aqui Pronto, gente Dá uma batidinha assim, né? Pra sair as bolinhas Agora aqui, gente Eu vou levar, então, no forno Que já tá pré-aquecendo Já tem uns 15 minutinhos Quando você coloca, né? Os ingredientes já Você prepara tudo e já liga o forno Então, o forno é de 20 a 15 minutinhos Já aquecendo Aí eu falo quanto tempo que ficou no meu forno Tá bom, gente? Gente, o bolo ficou pronto Ficou 50 minutos assando, tá? No meu forno A 180 graus E agora eu vou colocar Só um pouquinho de açúcar De confeiteiro por cima E vou partir pra vocês verem Agora vamos partir, né, gente? O bolo chega a desmanchar, gente De tão macio Olha, gente Delícia, gente Esse bolo Com suquinho de uva Não, gente Delicioso Esse bolo ficou muito saboroso Hum Não, uma delícia, gente Vocês vão amar se vocês fizerem esse bolo Fica cara de bolo de Natal Bolo pra Páscoa Aproveita e faz aí na Páscoa, gente Faz e vem aqui me contar Eu vou ficar tão feliz De você me falar Que você fez esse bolo, gente Vocês vão amar Eu vou deixar a receita Na descrição do vídeo, tá bom? Então, gente Me ajuda aí com o meu canal, tá bom? Eu conto com vocês, viu? Se inscrevendo e deixando seu like Fazendo comentário Compartilhando o vídeo, tá bom? E eu encontro você no próximo vídeo Até a próxima O cachorro latindo, gente Olha só Parece que ele adivinha que eu tô gravando Deixa ele latir, né? Fazer o quê, né? Então tá, gente Eu encontro você no próximo vídeo Beijo Tchau Tchau